Música Que dia é hoje? Segunda-feira? Então se é segunda-feira, na verdade pra mim não é segunda-feira porque eu estou gravando esse vídeo no sábado Mas beleza, pra todo mundo, hoje é segunda-feira e tem promoções da semana já liberadas e várias ofertas especiais Tem jogos muito bacanas com preços muito baixos Eu vou te mostrar uma seleção das ofertas da semana na Xbox Live que são as Deals with Gold liberadas pra assinantes Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate E também muitas ofertas especiais liberadas pra todo mundo Eu fiz uma seleção, mas aqui embaixo tem um link do site Só Xbox Ofertas, o primeiro link da descrição com todas as ofertas lá Você pode comprar por lá e comprando por lá você ajuda o canal e não paga mais nada por isso E eu aqui, o Jadson aqui, agradece muito, me ajuda demais mesmo Então bora tacar o dedão aí no like, deixa o like no vídeo pra mais pessoas conhecerem as ofertas Muita gente conhecer também o canal e o canal crescer ainda mais Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo Pra você garantir ainda mais que não vai perder nenhum vídeo, ativa o sininho aqui embaixo com todas as notificações E bora conhecer essas ofertas de uma vez, Jadson! E vamos começar com as ofertas especiais válidas pra todo mundo Não precisa ser assinante Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate O primeiro jogo aqui da relação desse vídeo é o Agents of Mayhem Por R$39,00, que é o preço normal, não, ele não tá por R$39,00, ele tá mais barato O preço dele é R$39,00, mas ele tá com 85% de desconto, saindo por R$5,00 e R$85,00 apenas Isso mesmo, pode ser que coloque esse jogo na live de hoje, que pode tá rolando agora Pra você participar e tentar ganhar algum jogo Serão 4 ou 5 jogos de Xbox One nessa live Hoje, segunda-feira, deve começar depois desse vídeo aqui Esse vídeo deve estar estreando no canal às 9 horas da noite E às 9 e meia ou 10 horas começa a live O link do canal de live está aqui embaixo na descrição Eu vou pegar alguns jogos dessas ofertas, surpresas E vou colocar na live pra um sortudo ganhar durante a transmissão E Agents of Mayhem é um jogo da mesma desenvolvedora Dos mesmos caras que fazem lá o Saints Row E é bem bacana, ainda mais por R$5,85 E não é só isso não, tem muito jogo em promoção Temos aí o Agony, que é um jogo que vai te fazer passar uma agonia Um jogo que se passa lá no submundo, lá no In, alguma coisa, tá aí É o jogo do Capiloto R$39,00 é o preço normal dele Mas ele tá em oferta por R$7,80 Com 80% de desconto E temos também aqui o Control Ultimate Edition Que eu paguei, acho que na promoção, uns R$80 e poucos Eu comprei pra mim Depois veio pro Game Pass, mas não veio a edição Ultimate Então eu peguei pra mim pra garantir Que eu vou poder jogar a versão do Xbox Series S e X O preço normal dele é R$179,00 E ele tá na promoção agora por R$125,00 Não tá tão barato assim Mas tá na promoção E aí já tem a versão do Xbox One E a versão dos Xbox Series S e X Dead by Daylight na sua edição especial Dead by Daylight, a edição básica, está no Game Pass Mas essa edição especial tem bastante coisa incluída Tem muita coisa Ó, tem tudo isso aqui que tá aqui embaixo, ó Tem muita Meu Deus, é tanta coisa incluída É tanta DLC Tem quase tudo Ó, tem até o Pânico aqui O Ghost Face Tem jogos mortais Tem muita coisa legal aqui Caraca, que legal Stranger Things Bem bacana Vem tudo isso com o jogo na edição especial completa do Dead by Daylight E ele tá saindo de R$79,00 por R$31,60 Com 60% de desconto E agora vamos para um jogo de zumbi Chamado Dead Island Definitive Collection Não é só um jogo São dois jogos, né É o Dead Island Não, são três jogos Dead Island Definitive Edition Dead Island Riptide Definitive Edition E Dead Island Retro Revenge São três jogos que geralmente custam nessa coletânea aqui R$79,00 Estão saindo agora R$19,75 Tá com 75% de desconto E pra você que curte o Jason Sexta-feira 13 Friday the 30th The Game Sexta-feira 13 O jogo tá na promoção de R$39,00 Olha aí De R$39,00 Por menos de R$10,00 Apenas R$9,75 Será que eu compro esse pra... Será que eu compro esse pra live de hoje à noite Na verdade é segunda à noite, né Porque hoje eu tô gravando no sábado Mas tudo bem Eu acho que eu vou comprar até esse jogo aí pra live Não sei Vão ser jogos surpresa De R$39,00 por R$9,75 Com 75% de desconto O jogo do Jason Sexta-feira 13th Sexta-feira 13 Aí temos o Gang Beats Que tá pra vir pro Game Pass Era pra vir ano passado Mas a Microsoft Deu uma adiada Não sabendo o que aconteceu Mas vai vir pro Game Pass Mas se você quiser muito jogar o Gang Beats Ele tá de R$39,00 Saindo por R$19,50 Pela metade do preço Continuando Nós temos o Metro 2033 Redux Jogaço da Deep Silver Saindo de R$39,00 Com 80% de desconto Por quê? Que que é isso? R$7,80 Não é brincadeira não Não tá errado o meu cálculo aqui A fórmula do Excel tá certa Exatamente R$7,80 Nas ofertas Aí tem também o Metro Exodus Que é o último da franquia Um jogaço Que já esteve no Game Pass E que pena que não está mais Quem não teve a chance de jogar ele no Game Pass Pega o jogo e joga Porque vale muito a pena Um jogo pós-apocalipse Em primeira pessoa Muito bom Tem muito suspense Tem muita batalha legal Contra os mutantes ali O jogo é incrível Ele tá de R$159,00 Saindo por R$47,99 Com 70% de desconto Mas tem mais jogo da série Metro em promoção Temos também aqui a saga inteira O Metro 2033 Redux Mais o Metro Last Light Redux E temos também o Metro Exodus Gold Edition A Gold Edition dele De R$334,95 Por R$100,49 Isso porque é a Gold Edition Senão não valeria a pena Porque a edição normal do Metro Acabei de falar Tá R$40 e poucos reais Valeria mais Mas é a Metro Gold Edition Não sei se vale a pena Não sei o que vem na Gold Mas aí Você que sabe Vale a pena pagar Comenta aqui embaixo Aí temos também O Metro Last Light Redux Por R$7,80 R$7,80 O mesmo preço do Metro 2033 Redux R$7,80 Com 80% de desconto O preço normal dele É R$39,00 E o Mighty No.9 Ou Mighty No.9 É o carinha aí Que imita muito bem O Mega Man Até rimou aqui Então é um jogo que foi Um jogo que foi desenvolvido Por um dos desenvolvedores De Mega Man Que saiu Abriu a empresa dele E tá sendo publicado O jogo pela Deep Silver Já não é um lançamento recente Mas eu queria muito Pegar esse jogo O jogo tá saindo De R$99,00 Por R$19,80 Com 80% de desconto Eu acho o jogo Bem interessante Eu sou muito fã De Mega Man E de repente Eu vou pegar esse jogo Pra eu jogar Red Factum Guerrilha Remastered Isso Eu queria muito Pegar esse jogo Ele tá no preço normal R$59,00 Mas olha a promoção Desse jogo Red Factum Guerrilha Remastered Tá de R$59,00 Por R$11,80 Galera R$11,80 Com 80% de desconto Vai que eu pego Esse jogo também Pra incluir lá Nos jogos pra live Pra galera ganhar Na live De hoje Segunda-feira Dia Hoje Não, hoje não é segunda Tô gravando no sábado Hoje, segunda-feira Será dia Primeiro de fevereiro A noite Depois das 9h30 10h da noite Vai ter live Aí temos o Riverbound Que já esteve no Xbox Game Pass E é muito bom Divertido pra caramba Pra gurizada Pra você jogar Eu joguei e gostei bastante Tem cada fase Tem uns capítulos Depois tem um boss especial ali E você jogando o jogo Fazendo tudo Você abre praticamente aí 1000G Facinho de conquista O jogo custa geralmente R$46,45 Mas ele tá na promoção Por R$13,00 R$13,94 Com 70% De desconto Continuando Nós temos aqui O Rogue Cube Que é um jogo Da Ratalaika Games Quem não conhece a Ratalaika É uma empresa Que faz jogos Praticamente Pra galera Fazer 1000G fácil Então esse jogo aí É 1000G Facinho Ele custa geralmente R$18,45 É o jogo Onde você joga aí Com um cubinho Que parece um Um bicho de calça azul Quadrado ali Não é o Bob Esponja A calça quadrada Mas ele tá saindo De R$18,45 Por R$9,23 Para os caçadores de conquistas Assim como eu tô me tornando Porque no mês de janeiro Eu fiz 40.000G Em um mês Cara, eu tô absurdamente Maluco por conquista Não, eu não tô maluco não Mas eu vou ver se em fevereiro Eu faço pelo menos Uns 20 ou 30 mil De conquistas Então se você curte conquistas Tá aí R$18,45 De R$18,45 Por R$9,23 Pela metade do preço Esse joguinho da Ratalaika E o Saints Row 2 De Xbox 360 Retrocompatível No Xbox One E Xbox Series Ele tá na promoção Com 80% de desconto De R$49,95 Por R$9,99 Arredondando aí Dez pilinha Dez reais Mas é R$9,99 Que o preço tá aparecendo aqui pra mim Então aí Se curte o Saints Row E quer jogar o Saints Row 2 Tá na oferta E você também Que tem um 360 Pode aproveitar E o Saints Row 4 Também de Xbox 360 Esse jogo De uma série zoeira Essa série zoeira Que é muito engraçada É um jogo de mundo aberto Que tem muita zoeira bacana Envolve alienígena Envolve gangue É muito doido mesmo E é divertido pra caramba Ele tá na promoção O Saints Row 4 De 360 retrocompatível De R$99,95 Por R$19,99 Com 80% de desconto Aí temos o Saints Row 4 Relected Que é o jogo remasterizado Pro Xbox One Também né Remasterizado pros consoles Da nova geração Também funciona Nos Xbox Series S E X Tá de R$39 Por R$7,80 Mais barato Que o jogo No 360 Eu não entendo isso né Como um jogo de Xbox One Que funciona no Series S Também Tá mais barato Que o mesmo jogo Que não é remasterizado Lá no 360 Que que é isso De R$39 Por R$7,80 O Saints Row 4 Relected Aí temos uma coletâneazinha Que é o Saints Row 4 Relected Mais o Saints Row Get Out Of Hell De R$59 Saindo agora Por R$11,80 Tá legal né Porque é R$7,80 Só o outro sozinho Se você não tem nenhum dos dois Põe mais R$4 E já pega a coletânea Com esses dois jogos Incrivelmente divertidos Aí temos o Saints Row The Third Remastered Eu peguei esse jogo Em outra promoção Esse é o Saints Row The Third Remasterizado Ele é muito bom Ficou uma remasterização incrível Rodando bem no Xbox One E rodando melhor ainda No Series S E no Series X O preço normal desse remaster aqui É R$77,45 Mas ele tá com 60% de desconto Saindo por R$30,98 Aí tem mais aqui de Xbox 360 Tem um Saints Row Get Out Of Hell De R$360 De R$59 Com 80% de desconto Por R$11,80 Nas ofertas Aí temos também aqui O Saints Row The Third Que é aquele que eu acabei de falar Do remaster Que é muito bom Esse é o clássico Saints Row The Third Um dos melhores de todos aí De R$59,95 Com 80% de desconto Saindo por R$11,99 E agora deu de Saints Row Agora vamos para Samurai Showdown Samurai Showdown Nelgeo Collection Que tem o Samurai 1 Samurai Showdown 2 Samurai Showdown 3 Samurai 4 Samurai 5 Samurai 5 Special Samurai 5 mas não sei o que Samurai 5 mas não sei o que Porque acho que o Samurai 5 Tem mais 3 ou 4 versões Até vou dar uma olhadinha aqui Samurai Samurai Até o Samurai 5 Samurai 5 Special E Samurai 5 Perfect São 3 versões E o Samurai 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 Showdown Perfect O 5 Perfect Ele nunca foi lançado Nem para Arcade Nem console nenhum Então é exclusivo Dessa coletânea aqui Que tem um preço normal De R$147,45 Mas está na promoção Pela metade do preço Por R$73,73 De novo R$73,73 O Save Your Nuts Está aqui nessa relação Porque além de ser um jogo Muito simples É um jogo muito fácil De conquistas Inclusive eu vi um vídeo No canal do Project Malark Lá do Gustavo Ele mostrando exatamente Como você faz Para fazer os 1000G Rapidinho nesse game E não é difícil E é rápido demais E está com uma promoção Boa para quem gosta De fazer conquistas De R$29,95 Saindo por R$14,98 Com 50% de desconto The Sims 4 Está no EA Play Eu sei Mas está em promoção Para quem curte Para quem quer Para quem não assina O Game Pass Ultimate Está aí a promoção Do The Sims 4 De R$159,99 Está saindo com 80% De desconto Por R$31,80 E bora para a coletânea Da SNK Eu adoro jogos de arcade Antigos Eu não sei você Eu adoro jogar jogos Antigos da Neo Geo Da SNK Antigos da Capcom Adoro muito Joguei muita fichinha Nos arcades E você? Comenta aqui embaixo SNK Aniversário de 40 anos A coletânea Que é SNK 40TH Anniversary Collection É a coletânea De 40 anos Da SNK Com vários jogos Antigos da SNK Esse aqui não tem The King of Fighters Não tem Mas tem aqueles outros jogos Jogos de estilo Estilo Rambo Estilo Contra Jogos de aventura Jogos de plataforma Jogos de tanque Jogos de briga de rua Tem vários jogos Da SNK Aqui nessa coletânea Saindo de R$147,45 Por R$73,73 É o mesmo preço Da coletânea Do Samurai Shodown E também é o mesmo desconto Aí vamos para Storm Boy O Garoto Tempestade Que esse jogo aqui É muito simples De fazer 1000G É um jogo simples Mas é um jogo Com uma história Muito bonita Eu fiz 1000G Nesse jogo Então se você curte Fazer 1000G O Storm Boy The Game Está na promoção De R$22,45 Por R$4,49 É 1000G Facinho e baratinho E antes de começar As Deals of Gold Que são ofertas Só para assinantes Gold Vamos encerrar As ofertas especiais Aqui A seleção de ofertas Com This War of Mine The Little Ones Que é uma obra-prima Uma obra-prima indie É um jogo Pós-apocalíptico 2D Incrível Ele está saindo De R$59,00 Com 80% de desconto Por R$11,80 Vale muito a pena A história desse jogo É maravilhosa E bora sem enrolar Continuando aqui Com as Deals of Gold Ofertas apenas Para assinantes Xbox Live Gold Ou Game Pass Ultimate E vamos começar Com ele Assassin's Creed Valhalla Que está em promoção Na sua edição básica De R$279,279,95 Por R$187,57 É um desconto aí De R$90,00 E alguns quebrados Então Para quem não queria Pagar o preço de lançamento Está com 33% de desconto No Assassin's Creed Valhalla Não é barato? Não Não é barato Mas está em promoção Com 33% E também temos Novamente ele E claro ele GTA V Está sempre em promoção Pô cara De novo Cara E agora O Bandon GTA V Edição Online Premium Que é a edição completa Do jogo Modo Online Modo Campanha E mais um pacote De dinheiro Tubarão Branco Que dá Quanto de dinheiro? Deixa eu ver aqui Quanto de dinheiro? 1 milhão e 250 mil Dinheiros Para o GTA Online Está na promoção De R$159,95 Por R$71,98 Com 75% De desconto Não Com 55% De desconto E comprando qualquer jogo Como eu falei galera Qualquer jogo Que você comprar Nos links do canal Aqui embaixo Na descrição Você ajuda o canal E ajuda muito Esse bundle Aqui que é o Windy Bundle Chinese And The Season After Fall Tem um jogo Chinese Que é um RPG Cell Shading Muito legal De ação E o jogo Seasons After Fall Que lembra Ori Mas é um Ori Capinguinha É um Ori Bem mais simples É um jogo estilo Ori De plataforma Bem colorido Bem feito Está em promoção Bundle De R$30,95 Por R$7,74 Dá para comprar Fazer um bocado De conquistas E ainda se divertir Porque os jogos Não são ruins A edição Ultimate É o ultimato Aqui A edição Ultimate De Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 Ultimate Que tem o seu preço De R$279 Que é caro Só que é Mortal Kombat 11 Ultimate É o Mortal Kombat 11 Com tudo Que já saiu Para o jogo E cada pacote De lutador Mortal Kombat Vocês sabem Que é caríssimo Então vale muito a pena Na promoção Porque o preço normal É R$279 Mas ele está em promoção Por R$167,40 Com 40% De desconto Aí temos Plantas e Zumbis Plants vs Zombies Plantas vs Zumbis Garden Warfare 2 Está no EA Play Para quem assina O Game Pass Ultimate Pode jogar lá Pelo EA Play Mas se quiser comprar Ele está na promoção De R$69 Por menos de R$20 R$17,25 Com 75% De desconto E o Red Dead Redemption 2 Na sua edição definitiva Ou edição Ultimate Ou Ultimate Edition Eu não ia nem trazer Esse jogo aqui para o vídeo Mas galera O jogo está em promoção O preço normal dele É R$499,95 Na edição definitiva Já é caro pra caramba Mas está em promoção Menos da metade do preço Com 60% de desconto Saindo por R$199,98 Eu preferiria E muitos prefeririam Que fosse a edição básica E por menos de R$100 É claro Mas é a edição Ultimate Que vem alguns pacotes Aqui a mais Vem conteúdo Da edição definitiva Vem conteúdo aqui Vem modo história O modo história Normal para todo mundo O jogo normal Está R$209,95 Só o modo história Mas aqui vem Bastante coisa Bastante coisa Aqui vem o modo história Vem o modo online Vem tudo Eu preferia que fosse O jogo normal Que tem o modo história Que tem o modo online Na edição básica Bem mais barato Mas não veio Vamos esperar Para a próxima semana O jogo Skate 3 De Xbox 360 Está saindo de R$79,95 Por R$19,99 Com 75% de desconto O melhor jogo de skate Na minha opinião É um jogo de skate Incrível Muito bom mesmo Se não jogou ainda E gosta de jogo de skate Gosta de skate Pode pegar e constatar O que eu estou falando O jogo é muito bom Está em um preço bacana Menos de R$20,00 Claro, menos R$1 R$19,99 Jogo retrocompatível E a edição Ultimate De Titanfall 2 Não é a edição básica Que está lá no EA Play E no Game Pass Não confundam É a edição Ultimate Que é completar De um jogo Que tem um dos melhores Modos histórias Um dos melhores não Para mim Da geração Eu acho que é o melhor Modo campanha Melhor modo história De jogos de time Primeira pessoa Da geração passada Claro, funciona também No Xbox Series S e X O jogo está em promoção De R$119,00 Na sua edição Ultimate Ou, deixa eu ver aqui De R$119,00 Por R$17,85 Mais uma vez Ele já esteve em promoção A esse preço Inclusive eu peguei E ele está com 85% de desconto O World War Z Guerra Mundial Z Guerra contra os zumbis Dá para jogar você E mais três amigos online Dá para jogar Com a operativa online Muito bacana Muito zumbi chegando Muita guerra Muita bala Muito sangue Muita coisa ali O World War Z Que está no Game Pass Mas aí está em promoção Para você Se você quiser pegar De R$112,45 Por R$56,23 Tu errou aí Jadson É R$33,74 Cara E agora Me diz aqui embaixo O que você vai fazer Que jogo vai comprar O que você vai comprar Vai comprar algum jogo Na promoção Se for comprar Eu peço que use os links Do canal Porque isso me ajuda demais E não esquece De compartilhar esse vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Jadson Só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho